Eita, que essa é boa demais Cresce ao vento Vento que balança as faias do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícias de lá Vento que assobia no telhado Chamando para a lua espia O vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinha e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor? Ei, Fernando Mendes É pra você ouvir, dançar e se apaixonar Vento que balança as faias do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícias de lá Vento que assobia no telhado Vento que assobia no telhado O meu amor Vento Diga por favor Aonde se escondeu O meu amor Eita nós Valeu meus apaixonados Por ter me acompanhado até aqui Espero que vocês tenham gostado Me sigam nas redes sociais Se inscrevam no meu canal do Youtube Gina Lobrista Instagram Gina Lobrista Facebook Gina Lobrista Beijo